Olá, seja bem-vindo e é um prazer receber você aqui mais uma vez no nosso Quinta com o Quinta. E hoje vamos falar um pouco a respeito do Jalapão, exatamente. Hoje nós vamos conversar sobre o projeto do governo do Tocantins de concessão do Parque Estadual do Jalapão. E sobre esse assunto a gente conversa agora com o Robson Ferreira Menezes, que é secretário executivo do Programa de Parcerias e Investimentos do Tocantins. Secretário, desde já muito obrigado pela gentileza de ter aceito o convite de estar aqui com a gente. Eu que agradeço a oportunidade, Quinta Emília, acho que é sempre ter um espaço como o seu, qualificado, para que a gente possa explicar um pouco mais sobre o nosso projeto, é muito importante para o governo. Principalmente porque, secretário, é muita conversa, é muita fake news, é muita informação truncada. E é bom a gente esclarecer e colocar realmente os pingos nos is para o nosso telespectador e para as pessoas que trabalham com o Jalapão, que vivem no Jalapão. Enfim, para fugir, fugir realmente dessas informações, desinformações que são truncadas na cabeça das pessoas. Bem, começando, como é que o governo do Tocantins desenvolve esse projeto de concessão do Parque Estadual do Jalapão e é idealizado pela Secretaria de Estado? Como é que vai se dar essa concessão de áreas públicas para exploração turística? Bom, Quinta Emília, eu acho que a primeira questão que tem que ficar muito clara é que o Estado é o gestor de uma área do parque hoje. A área que compreende as dunas e a Serra do Espírito Santo, o gestor dessa área, quem tem que receber os turistas, prestar o atendimento ao serviço turístico daquela região, garantir a infraestrutura necessária para que os turistas possam ter a melhor experiência possível quando visitam aquela região tão icônica no nosso pacote turístico do Jalapão, né? Ou seja, quem é que vai para o Jalapão e que não quer ir nas dunas, né? E o Estado é o responsável por esse atendimento ao turista. O Estado vem fazendo pesquisas há muito tempo, começou ainda em 2017 a fazer junto com o Banco Mundial estudos em relação a isso, aonde já ficava claro que o Estado não vinha cumprindo bem o seu papel. Os turistas queriam mais, os turistas queriam uma infraestrutura melhor, os turistas queriam ter acessos melhores a esses atrativos, ter novas oportunidades de entretenimento nessa região. E o Estado veio fazendo estudos desde então, primeiro com o Banco Mundial. O Banco Mundial, no final desse estudo, indicou que o caminho mais fácil para o Estado e aquele que não iria onerar o cidadão seria o caminho da parceria público-privada. Bom, depois nós encaminhamos esse projeto para uma parceria junto com o BNDES e a partir daí é que nasceu todo esse movimento que está culminando agora num projeto básico que vai ser apresentado e discutido com a sociedade, que é um projeto que não envolve a concessão do parque. O parque vai continuar sobre a gestão do NaturaTis. O que o projeto faz é criar uma concessão do serviço que é prestado pelo Estado, ou seja, esse serviço de atendimento ao turista, esse serviço que precisa de investimentos, que precisa de qualidade para que o turista possa ter a melhor experiência possível quando visita o Jalapão, é esse serviço que vai ser fruto de uma concessão agora. Agora, secretário, esse projeto, ele está englobando todas as áreas do Jalapão? Ou, por exemplo, a área dos quilombolas, ela está fora? Explica para a gente, é só a área que pertence ao governo do Estado? Exatamente, ou seja, aquilo que o governo já é hoje o gestor, aquilo que o governo hoje já é o responsável com seus funcionários e que presta o atendimento ao cidadão, que é exatamente nas dunas, Serra do Espírito Santo, é um núcleo dentro do Parque do Jalapão, é exatamente este, somente este, a área dentro do parque que vai ser objeto desse projeto de concessão de serviços. O parque como um todo, ele tem uma série de outros atrativos, mas esses outros atrativos, eles estão dentro de áreas privadas, sejam áreas de comunidades tradicionais, áreas das comunidades quilombolas, Ou seja, inclusive, na própria área, nas áreas adjacentes ao parque, existe uma série de outras propriedades privadas que também têm atrativos turísticos, investiram nesses atrativos turísticos e desenvolvem o trabalho de visitação e que isso não tem nenhuma relação com o Estado. O Estado hoje não tem nenhum tipo de ingerência sobre nenhuma dessas áreas e continuará não tendo. O que o concessionário, o futuro concessionário vai poder fazer é exatamente naquilo que já é administrado pelo Estado, repito, apenas na área de atendimento ao turista nas dunas e Serra do Espírito Santo, é nesta área que a concessão vai acontecer. Além dessa área, nós temos uma outra área que também pertence ao Estado, mas que está fora do parque, que é a Fazenda Triágua. E lá na Fazenda Triágua também nós incluímos ela na concessão para que a Fazenda Triágua possa oferecer uma nova infraestrutura e mais atrativos que possam ser criados naquela região para atender melhor o turista, seja o turista que vai na Fazenda Triágua, seja o turista que vai na Cachoeira da Velha. Tá. Com essa concessão, as vantagens para os moradores daquela região, que não fazem parte do Parque do Jalapão ali, que pertence ao governo. Bom, os quilombolas, as cidades, os fazendeiros da região. Nós temos, além dos quilombolas, nós temos outras comunidades tradicionais que não estão classificadas como quilombolas. Nós temos os moradores dos municípios do entorno. E qualquer movimento que tenha como tema o turismo naquela região, ele, obviamente, vai impactar todo mundo. E, no nosso caso, o impacto é extremamente positivo. Porque o que acontece? Nós vamos oferecer para o turista agora uma infraestrutura melhor. Porque, sem que o Estado tenha que investir um único centavo, nós vamos trazer a iniciativa privada para que ela possa fazer os investimentos necessários, para que a gente possa ter um melhor aproveitamento do potencial turístico ali da região das Dunas e da Serra do Espírito Santo. Então, nós vamos dotar uma infraestrutura melhor para atender o turista. Nós vamos fazer com que a gente possa resolver problemas que, hoje, nós temos dificuldade de resolver, porque exigem investimentos e estudos, como, por exemplo, a capacidade de carga das próprias dunas. Ou seja, nós temos que acertar toda essa parte de trajeto. Hoje, quem tiver a oportunidade de ver uma imagem aérea do Jalapão vai ver, por exemplo, que nós temos trilheiros sendo criados, um ao lado do outro, deteriorando toda aquela região, porque os carros hoje estão passando por um lugar. Esse lugar ficou ruim e ele passa por um outro do lado. Daqui a pouco, por outro. E aquilo tudo vai criando um dano ambiental. Ou seja, esse dano existe hoje. E é esse dano que a gente quer reparar exatamente através de um manejo e dos investimentos que o privado vai fazer. Então, com isso, a gente vai conseguir trazer mais turistas. Nós vamos ter o setor privado trabalhando na propaganda e na atração de turistas no Brasil e no exterior, para que ele possa trazer mais turistas para o parque. E esses turistas, assim como qualquer outro turista que vá para qualquer outra região do Brasil, ele não vem exclusivamente para ver as dunas. É o único atrativo que vai estar na mão desse privado através de uma concessão. Qual é o turista que vai para o Jalapão e que não quer conhecer os fervedores? Qual é o turista que vai para o Jalapão e não quer conhecer as inúmeras cachoeiras que tem no Jalapão? Então, o fluxo turístico vai aumentar. E aumentando o fluxo turista, aumenta a renda, aumenta as oportunidades de negócio em toda a região. É mais turista indo para pousadas, é mais turistas indo para os hotéis que estão sendo construídos na região, mais turistas para conhecerem as cachoeiras, os fervedores e todos os atrativos que forem criados. Então, através da presença da iniciativa privada dentro do parque, a iniciativa privada hoje já está presente em todos os outros atrativos. Todos os atrativos dentro da região do Jalapão são privados. A única exceção que estava sendo administrada pelo Estado, está sendo até hoje, é exatamente o serviço de atendimento turístico nas dunas. É esse o único serviço que vai passar para uma concessão privada, mas a gestão do parque continuará sendo do Naturatins e todas as regras do plano de manejo e todas as regras ambientais continuam sendo obedecidas normalmente. Secretário, há outras áreas no Tocatins com esse potencial turístico que podem ser concedidas? Sim. Nesse estudo do Banco Mundial, que foi feito em 2017 e 2018, foram apontados quatro parques que poderiam ser objetos de parcerias público-privadas. O Parque do Jalapão, o Parque do Cantão, o Parque de Lageado e o Monaf, das árvores fossilizadas lá na região norte do Estado, lá em Filadélfia. Esses quatro parques foram apontados pelo Banco Mundial e os quatro parques foram qualificados dentro do programa de parcerias e investimentos e, inclusive, eles são objetos da lei que autorizou a gente prosseguir com esse caminho, que é o caminho de tentar encontrar uma parceria público-privada para fazer os investimentos nesses parques. Cantão e Jalapão, a modelagem, ou seja, como o nome diz, modelagem, ou seja, criar um modelo, está por conta do BNDES. Então, nós fizemos uma parceria com o BNDES e o BNDES está desenvolvendo uma modelagem para o Jalapão e uma modelagem para o Cantão. São exatamente esse modelo que a gente vai levar para discutir com a sociedade. Tanto o modelo do Jalapão, que é o primeiro que vai ser discutido, e logo em sequência vem o modelo do Cantão. Esses modelos têm como objetivo mostrar para a sociedade o que vai ser feito através dessa concessão, que investimentos que vão ser feitos, como que vão ser as contrapartidas desse operador privado dentro dessas áreas, para que a gente possa ter um melhor aproveitamento. Já o Parque de Lajeado, que está aqui praticamente dentro da nossa cidade, dentro da capital, o Parque de Lajeado é fruto de um processo que está sendo finalizado de adesão a um programa do Ministério do Turismo, junto com a Unesco, que vai fazer a modelagem. Essa modelagem ainda não começou. E o Monaf, que é o quarto parque, nós ainda estamos na fase de estudos preliminares para que a gente possa encontrar um modelo também, para fazer essa modelagem, para que a gente possa proteger essa riqueza que é uma das poucas no mundo. O Monaf é hoje um dos principais centros de pesquisa na área de geologia, de antropologia, e todos esses estudos que envolvem aquelas árvores fossilizadas que têm milhões e milhões de anos. Inclusive, o Monaf já foi objeto de furtos, até de quadrilhas internacionais que iam lá retirar artefatos do Monaf para vender no mercado negro. Então, tudo isso nós precisamos proteger. A melhor maneira de proteger é trazendo os investimentos necessários, trazendo a comunidade para dentro desses parques, para que elas possam conhecer os parques, visitar os parques, e, a partir daí, a gente possa ter uma melhor proteção do meio ambiente, uma proteção da fauna, da flora, de tudo aquilo que tem de riquezas naqueles parques. E é esse o nosso objetivo. Agora, secretário, para fechar, a gente já está em cima do tempo aqui. Para quando esse modelo tem um tempo, um deadline para esse modelo ficar pronto? Bom, o modelo do Jalapão, ele está sendo concluído agora, esses dias, dentro dessa semana e da próxima, nós já anunciamos que, a partir do dia 30, começa, 30 de setembro agora, de 2021, começa a fase de consulta pública, que é quando nós vamos pegar todos os documentos, ou seja, tudo aquilo que foi estudado sobre o Jalapão, vamos colocar na internet para que qualquer pessoa possa acessar. As pessoas vão poder olhar aqueles documentos, ler e entender como é que vai ser esse processo. Além disso, para as pessoas que querem entender de uma maneira mais simples como tudo isso funciona, ao invés de ter que baixar um monte de documento, nós vamos fazer as audiências públicas. Ou seja, nós vamos até a comunidade no Jalapão e vamos fazer também uma outra aqui em Palmas, para que a gente possa fazer a apresentação do projeto e discutir, responder perguntas, explicar cada detalhe daquele projeto, para que a comunidade possa fazer suas observações, suas críticas, suas sugestões e a gente possa, a partir desse movimento todo, melhorar o projeto, para que aí sim a gente tenha um projeto final. Nós estamos só no começo, agora vai entrar a fase a partir do dia 30 de setembro, ou seja, nós vamos ficar o mês de outubro todo ainda nessa fase de diálogo público, para a gente poder melhorar o projeto do Jalapão e logo em sequência vai vir o projeto do Cantão. Muito bem, nós conversamos aqui com o Robson Ferreira, Menezes, secretário executivo do programa de parcerias e investimentos do Tocantins. Mais uma vez, secretário, muitíssimo obrigado pela presença do senhor aqui com a gente. Eu que agradeço e estou sempre à disposição para o que vocês precisarem. O Quinta com Quinta vai ficando por aqui. Agradeço a você que acompanhou até agora e até a próxima edição. Até lá. Legenda Adriana Zanotto